A ideia é que a gente tenha um gradiente maior. Essa é a grande vantagem do mapeamento tridimensional com o sensor LIDAR. A partir da associação das métricas e das variáveis que a gente extrai dessa cobertura tridimensional da floresta feita com o drone, nós podemos associar a biomassa, que nós medimos diretamente, tradicionalmente, pelos inventários florestais de campo, e associar isso a essas variáveis e, a partir disso, estimar a biomassa com maior precisão, porque agora nós temos um maior gradiente da floresta. E, a partir dessa biomassa, nós estimamos o carbono. E, depois de estimarmos o carbono, nós podemos quantificar quantos VCUs potenciais têm a propriedade e o projeto como um todo.